Fala meus barrigas de castanha, como é que vocês estão? Ih, sejam bem-vindos a mais um Dairy Frog aqui do Carlinhos Compa Cabra De castanha Galera, é o seguinte, hoje o Dairy Frog é mais para um desafio, certo? Eu vou desafiar hoje a monta de fome, qual vai ser o desafio da monta de fome hoje? Eu comprei dois hambúrgueres topados Ai, não é louco Deu choque Eita, e é ferro aí Galera, é o seguinte, comprei dois hambúrgueres, certo? E o Dairy Frog é um desafio, né? Quem comer primeiro o hambúrguer, ganha, entendeu? Ganha cem reais Agora você vai me pagar, né? Eu pago, eu pago Ah, tá bom Pega ali os hambúrgueres, pega ali a assistente de Mr. N Pronto Olha o tamanho disso aqui, galera Olha o tamanho do pessoal Esse aqui, certo? Vamos lá Galera, é o seguinte, vamos começar esse desafio top, certo? Não tem nem cat chupa, nem nada Não, não vai ser nada disso Uma coquinha Oi? Uma coquinha, pai Não, não Decei-se ficar entalado e se obter lá Simbora meu pozo Simbora É o que eu tenho na? Vamos, vamos Me deu um negócio que eu segurava Galera, eu vou trolar a moça de pele Como é que eu vou trolar? Eu comprei uma barata de plástico Olha, vou botar no lanche dela Botei no lanche dela Vou esperar ela aqui agora com o lanche Bora, adiante Vamos lá, galera É o seguinte, vamos começar agora, viu? Três Dois De uma barata De uma barata De uma barata De uma barata Oxe, irmão, vai jogar a menininha assim, hein? Oxe Agora eu não sei não, meu filho, aqui Não sei não Eu não quero não Vai ter que trocar isso aí Não, que não Oxe, 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 oxe Pronto Ai, irmão, meu coração Não Tapa aqui, é Tapa aqui Tapa aqui Aba a mão Ei, vai ter que trocar isso aí, viu? É sério Tem que trocar isso aqui, olha Oi Oi É, irmão, meu filho Ele tá medo da viziga, meu povo Caiu na trollagem Ei, amor, é brincadeira, amor Ei, pera aí, não Vem aqui, vem aqui, é mais, não É brincadeira, é sério Ei, isso dói Isso dói, é sério Bote lá, bote lá Bote lá É sério É sério, isso dói Já é a segunda vez, aí Eu tô preparando pra você Que você gosta demais do que eu não faço a vez Pente que você gosta Quando você arranjou isso? Eu comprei, eu fiz tudo hoje, calada Você comprou, que você não me avisou que saiu Você não me avisou nada Existe delivery para isso, meu amor Comprou uma barata no delivery E foi caro, é 20 pontos essa barata, viu? 20 reais essa barata, pra você ter ideia Eu não acredito E você se chama quando eu compro roupa Galera, eu espero Aí você comprou uma barata É, mas pra trolar você, barriga de Brastempo Oi, presta atenção Boca de Havac Olha, mas se liga aqui no vídeo, boca de Twitch, vá É sério Vá, se liga aqui no vídeo Já passou, já, acabou, acabou E vai comer o hambúrgui, viu? Ah, mas não vou comer não É sério Galera, olha, é o seguinte Você nem focou isso pra botar aí dentro Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Foi uma trollagem que eu fiz agora com ela Com a boca de sirene aqui Certo? Galera, deixa sua curtida aí Sua irmã é bandida Que me chamou pra sair daqui Pra você batar Ela já tava, ela já tava sabendo já Deixa eu terminar aqui 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 Sua curtida Que é pra eu poder comprar comida Pra essa barriga de isopor aqui Comprar comida e não barata Viu? Senão não vai dar certo não, tá bom? Até a próxima e valeu Fui! Minha fia é princesa Não, mas eu vou ter um gasto Una Tchau! Tchau! Tchau!